Com o Espírito Santo e sobre as águas luar Açaí FM Sorriso Bom dia! Com as lojas Magazine Modas, você se destaca em qualquer lugar. Calçados de vários modelos e marcas, moda masculina e feminina, acessórios, moda fitros, moda praia e modinho infantil pra todas as idades. Tudo em quatro vezes no cartão com 15% de desconto. Seis vezes no cartão com 10% de desconto ou em 10 vezes nos cartões. Isso mesmo, 10 vezes sem juros nos cartões. E no crediário próprio em até 8 vezes. Facilidades pra pagar só nas lojas Magazine Modas. O meu, o seu, o nosso Magazine. O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação. Com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio, se destaca uma mensagem da... Rádio Açaí FM Sorriso. Medicenter Açaílândia, faça aqui seus exames de raio-x, eletrocardiograma, endoscopia e ultrassonografia. Temos os melhores preços da região. Equipamentos modernos e profissionais altamente treinados. Temos ainda vacinas para todas as idades. Fone 35383523. Açaí FM Sorriso. O Festival de Prêmios do Grupo Paip foi um verdadeiro sucesso. Confira o nome dos felizados. A dona Santilha do Jardim de Alá ganhou um lindo jogo de sofá. O Antônio Marcos da Vila Capelosa ganhou uma geladeira. O José Rafael da Vila Doutor Gilso foi contemplado com uma CNH. A Azuleide Costa do Jacu ganhou mil reais em dinheiro. A dona Maria Conceição em São Francisco do Brajão ganhou um celular. O Sebastião Silva do bairro Tancredo levou um lindo televisor de 32 polegadas. E a dona Francisca Andrade da Vila Ildemar foi a grande felizada que levou uma linda moto pop zero quilômetro. E dezenas de associados ganharam valiosos brindes surpresas do Festival de Prêmios. Grupo Paip, rua 7 de setembro com 15 de novembro no centro de Açailândia. Ouça todos os sábados das oito às dez horas da manhã o programa Bom Dia Açailândia. Apresentação Professor Dogeval e Isis Naldo Lopes. Oferecimento Cimatel. A certeza de uma boa construção. Aperto domingos e feriados das sete às onze horas. Aos sábados das sete às dezessete horas. De segunda a sexta das sete às dezoito e trinta horas. Rua Bonari, número setenta e cinco centro Açailândia. Fone três cinco três oito trinta e sete dezesseis. Vanderlei Trombela. Comprar seu material para construir ou reformar ficou mais fácil. A EMAC está parcelando em até sete vezes sem juros. Eu disse sete vezes sem juros. O preço de avista. Facilidade, economia e o melhor atendimento. A EMAC tem. EMAC. A construção que resiste ao tempo. Rua Fortaleza e Torjival Pinheiro de Souza Centro. A Açailândia. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos. E todas. Corta. Aprovadíssima. Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Açaí FM. Só rezo. Atenção. Atenção. A farmácia Santa Maria traz pra você quinze dias de ofertas em medicamentos e perfumaria. E ainda, confira os itens da promoção leve quatro, pague três e tenha sempre vantagens comprando na farmácia Santa Maria. Os clientes que comprarem acima de quinze reais estarão concorrendo ao sorteio de quinze prêmios, que será sorteado dia quinze de julho. Você nunca viu uma promoção assim? Aproveite. Quinze dias de ofertas imbatíveis em medicamentos e perfumaria. Só a farmácia Santa Maria traz pra você. Farmácia Santa Maria, cuidando de sua saúde. Avenida Tarsical das número cento e seis centro. Diz que entrega nove noventa e um trinta e cinco, zero dois vinte e dois, nove oitenta e um quinze, trinta e sete e treze. É pra vender tudo. É pra vender barato. Saudão do Dia das Mães Gartene Imóveis. Em até doze vezes no crediário próprio. Com apenas um e noventa e nove de entrada. Isso mesmo que você ouviu. Um e noventa e nove de entrada. Saudão do Dia das Mães Gartene Imóveis. E na compra com seu cartão de crédito em até doze vezes com desconto jamais visto. Isso mesmo, com desconto que você nunca viu. Compre com seu cartão de crédito na Gartene Imóveis com desconto jamais visto. Saudão das Mães Gartene Imóveis. Leve sua cama. Leve seu guarda-roupa. Leve sua cozinha. Leve seu estofado com apenas um e noventa e nove de entrada. E no cartão de crédito, aquele descontão especial pra você. Gartene Imóveis. Rua Doutor Gervásio Centro. Gartene Imóveis. Bom demais ter você aqui. Promoção Mãe cento e quatro. Que tipo de mãe é a sua? A Rádio Açaí FM Sorriso vai sortear vários brindes pra você presentear a sua mãe. Para participar, fique ligado na programação diária da FM Sorriso cento e quatro vírgula sete. E sempre que ouvir a vinheta Promoção Mãe cento e quatro, que tipo de mãe é a sua? Corra pro nosso site fmsorriso.com. Clique no link da promoção. Preencha os dados com seu nome e telefone. E o horário em que você ouviu a vinheta. Quanto mais participar, mais chances terá de ganhar. Promoção Mãe cento e quatro. Que tipo de mãe é a sua? É mais uma da Açaí FM Sorriso cento e quatro vírgula sete. A rádio dos melhores ouvintes. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor, na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor, Açaí FM Sorriso. Me ligo na melhor, Açaí FM Sorriso. Me ligo na melhor, Açaí FM Sorriso. Me ligo por aqui, me ligo na melhor, Açaí FM Sorriso.